Olá, quarentena com criança, nem ia fazer agora não, porque assim, nem me preparei para isso com vocês, desculpa, mas já que foi tão natural, exatamente o que eu ia sugerir o Gabriel de estar fazendo nesse momento, eu comecei a gravar. O que é isso aí, filho? Explica. Olha, livro de atividade do corpo humano, mais um kit sensacional da editora Sestante, vou mostrar para vocês. Tem exercício para fazer, olha que legal, é atividade mesmo. Olha aqui o esqueleto, como é que é a gente por dentro, filho, nossos ossos. Isso aqui, olha, aqui, olha, peraí, aqui as costelas, isso eu conto em você que fica aqui a costela mais ou menos, peraí, peraí, vou só contar, calma aí, uma, peraí, cara, vou só contar duas, deixa eu ver se tá tudo certo, cara. Aqui, olha, meu primeiro caderno de atividades, 96 jogos e passatempos para preparar a criança para a fase escolar, a partir dos 4 anos. Eu falei isso aqui no primeiro kit de atividades também da Sestante, e esse tipo de material, na quarentena, pessoalmente, está sendo muito útil, porque eu fico agoniada, por exemplo, né, óbvio, com as escolas e creches fechadas, com a falta de estímulo que eles têm, a gente tenta suprir isso em casa, mas nunca é a mesma coisa, então, esse material é sensacional. Ó, o Gabriel tá super curioso aqui, esse é sobre o corpo humano, filho, ó, todas as partes do corpo humano. Esse aqui é o meu preferido, livro de coisas divertidas para encontrar e colorir. Ó, a gente já fez esse aqui, o Gabriel foi certeiro. Você tem que achar todos esses objetos nesse desenho aqui. Vou dar 20 segundos pra vocês acharem alguma coisa. Valendo! E aí, achou quantas? Ih, foi mal. Ih, foi bem. E você? Ah, mais ou menos. Caraca, tudo? Nada? Fiquem tranquilos no site da editora Sextante, sextante.com.br, tem esses kits todos aqui de livros de atividades, também várias outras opções pra vocês estimularem as crianças, provocarem conversas importantes, interessantes. Eu tô já dois sábados aí indicando o material da Sextante, hein, foi uma grande descoberta aqui nesse momento de quarentena. Olha isso aqui, gente. Emocionário, diga o que você sente. Emocionário, emoção, dicionário. É um dicionário de emoções, emocionário. Tá aí a dica, então, olha. Caderno de atividades, livro de coisas divertidas pra encontrar e colorir. Eu do corpo humano, Gabriel, não marcou até agora. Oi? Não, tô falando aqui uma coisa aqui, aqui. Não, tô aqui. Adorou o corpo humano. Oi? Não, tô aqui, tô. Não, tô de bobeira aqui, tô. Você falou, adorou o corpo humano. É, falei que você adorou. Olha lá, não largou até agora lá o do corpo humano. Olha que bonitinho. É bom que dá pra fazer várias horas do dia. A família se reúne ou se reveza. Uma hora vai a mãe, outra hora vai o pai, outra hora vai o vô. Quem estiver em casa é responsável pela criança. E, ó, é atividade que não acaba mais, rende muito. É pra colorir, pra achar. Você estimula bastante. Uma ótima opção. Oi, filho. Olha, a gente tem quase. Olha quantas opções que tem. A gente tem esse. A gente tem esse. Também. Esse. Isso. Esse. Também. Esse aqui é o de escrever, ó. Que a gente também já deu a dica pro pessoal de casa. Lembra que você aprendeu as letras? Esse eu não tenho. Foi esse que a gente aprendeu as letras, não foi? Não, foi. Foi esse daqui. Ah, verdade. Ótima opção pra vocês fazerem essa cabecinha funcionar, seja colorindo, encontrando desenhos, seja fazendo atividade com formas geométricas e cores diferentes, ou até conhecendo mais o corpo humano. Todas essas opções e muitas outras estão nesse manual do Mundo Mini. Essa coleção muito legal. E é esse. Divertido. Da editora Sextante. Tem no site da Sextante e nos sites das livrarias. Corre lá. Vai, filho, seu recado. Esse aqui é o livro de diversão que a gente faz pra conectar as coisas. Isso. Isso. Esse daqui é o livro de corpo humano que faz a gente saber o que tem dentro da gente. Isso. E isso daqui é pra gente escrever o nome e aí depois fazer a coleção aqui, ó. As atividades, né, filha? Vai dormir com ele? Ah, vai dormir com ele. Gostou mesmo, hein? Você inala. Ah, que lindos. Os dois. Legal. E eu ficar aqui sozinha. Maneiro. Eu vou me rirar aqui, ó. Nalinha, por favor. Aqui. Temos uma cachorra. É tão bom o material que, assim, tá sendo usado. Nalinha, dalinha. Uh, ponto, 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 ponto. Pode ficar, pode ficar. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.